E aí seus fominhos de videogame, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas e já se preparando aí, né? Pra deixar aquele likezinho, aquele clique no inscreva-se, clique no sininho, pra receber notificações de novas jogatinas aqui no canal E também compartilhar com a galera aí, né? Com o pessoalzinho aí que curte esses momentos nostálgicos, essas jogatinas de velho Então vamos lá então, vamos relembrar aqui uns velhos tempos de Dreamcast E vamos aqui de Street Fighter 3, né? 3RD Strike, né? Essa versão aí meio sinistra, né? Eu não sou muito bom nesse jogo não, beleza galera? Eu não pretendo nessa jogatina aqui fazer nenhum desafio de zerar o jogo sem perder lutas e tal E esse joguinho aqui eu não tenho muita manha dele não Ou seja, eu joguei pouco esse jogo, não tive muita paciência porque esse jogo é bem ladrãozinho, principalmente no chefão Mas é isso aí, uma hora aí eu vou tirar um tempinho pra treinar esse jogo Pra zerar ele, zerar bonito, sem perder luta, né? Então, é isso Já peguei aqui o paninho, né? De facilitar a vida aqui no controle E nós vamos jogar aqui diretamente no console Tá aqui o meu controle de Dreamcast Meio que amareladinho, né? Já peguei ele assim, amareladinho, mas Tem uns controles zerado ali, branquinho, igualmente uma nuvem Mas eu gosto de usar esse aqui porque ele tá funcionando direitinho, tá zeradinho e tal Funcionando E... e é isso Então vamos lá então Vamos aqui, mas primeiro eu tenho que fazer aqui a gambiarra aqui, né? No joguinho Tem que fazer uma gambiarra maluca aqui pra gente rodar o jogo Porque o jogo que eu tenho aqui É um jogo Piratex, né? Então Vamos fazer aqui o esquema, né? Pra poder O OBS aqui já tá no jeito Deixa eu ligar aqui o videogame Tem que fazer aqui o esquema de trocar o jogo Daí Funfou? Funfou Olha lá, carregou Beleza então Então é isso Vamos lá então Carregando ali o joguinho Galera já conhece o esquema Do Utopia, né? E é isso Será que não vai rodar? Ah tá Sei que tinha miado aqui essa porra Esse Dreamcast aqui Raramente me deixa na mão Por que que ia deixar dessa vez, né? Então é isso Vamos lá então Vamos ver a introdução do jogo Primeiro, né? É uma versão até interessante Eu até que achei esse jogo bonito Mas Eu ainda não peguei a manha do jogo Então vou dizer que o jogo é ruim ou bom Achei interessante Achei legal das poucas vezes que joguei Mas ainda não joguei sério Pra poder Pegar a manha do jogo Mesmo e zerar essa porra Sem perder luta Então é isso Vamos lá Colocar aqui No médio Olha lá Quatro estrelinhas Que é o médio, né? E vou Tocar o barco aqui no médio mesmo Porque eu não sou bom nesse jogo Ainda, até então Tem que treinar mais vezes Quem jogar mais vezes Vou escolher aqui o melhor de todos E é isso Esquecendo aqui o paninho Pode faltar o paninho aqui não Pra facilitar a vida, né? Oxi É doido, o bicho passou por dentro do Roryugue ali? Porra, o jogo mal começou a já estar roubando, velho Porra, o Roryugue ali foi o mesmo que nada Cês viram? Sabia não O que era possível? Toma Ah, o bicho defendeu Desperdicei é um especial Toma Agora pegou Pera da puta Bom, no começo do jogo é tranquilo, né? Daqui a pouco, lá pro terceiro boneco em diante Aí eu me lasco E eu gosto muito de jogar com o Akuma Qualquer Street Fight que tem ele, eu escolho ele O bichinho feio esse daqui Só podia ser brasileiro, né? Tem uns jogos de luta aí Que tem uma tendência a colocar troço feio Como representante do Brasil em jogos de luta Que eu vou te contar, velho Toma A jogabilidade desse jogo eu até acho massa, mas como eu disse, eu ainda não peguei a manha Das roubalheira, dos padrões do jogo Depois eu vou estudar desse jogo direitinho e ver se eu fecho ele no level 8 e sem perder luta Mas eu tenho que descobrir a manha do jogo, né? Os padrões Por que que o computador aceita? Porra, velho Tá lá, ô ridículo Toma Ah, chevei shot Ah, chevei shot Ah, chevei shot Preparo de golpe Preparo de golpe, agora Tá lá, rapaz Me dá uma de balrog aqui pra ver Toma Uma coisa que eu gostei nesse jogo, além do gráfico, né? Um gráfico muito bom, as cores muito boas, foi o som, as músicas, tem uma trilha sonora muito boa esse jogo Vai lá, rapaz Vai lá, rapaz Vai lá, rapaz Vai lá, puta, tempo que me deu Vai lá Agora que vamos detonar a caminhonetezinha dos Cyber Cops. Aparece a caminhonete dos Cyber Cops, dos policiais do futuro. Rapaz, e essa suspensão desse carro tá ruim, né? Ah, tô sonando. Esse bicho parece o K do The King of Fight, né? Pensa um pouco do estilo. Vai lá, velho! O cara é chato! Pensa um pouco do estilo. Pensa um pouco do estilo. Ah! É... Oh, merda desperdiceu especial. Porra, velho! Cara chato! Ainda vou perder pra essa peste? Olha! Oh! Porra! Ah, bicho de ladrão, velho! Cara chato! Lascou! Vai ser um continue aqui. Não acredito nisso não. Então... Ah! Ainda não pegou! É... Eu continuo aqui mesmo. Aí! Toma! Porra! Ah! Merda! Porra! Quase que foi um continue já vim aqui, velho! Garada! Caraca! Caraca... Opa! Isso é chato, velho! Sai pra lá, moço! Toma! Maravilha de ser chato, porra! Vai lá, rapaz! 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 Oh, velho! Vai! Que chato! Errou! Errou! Porra! Que merda! Vai lá, rapaz! Ah, espeteu a forda especial! Que mal! Que cacete! Toma! Toma, porra! Ah! Que merda! Cara chato, velho! Ah, velho! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Toma, toma! Toma, toma, toma! Pegou! Ferra da puta! Tomou um especial esse baitola de tanga! De tanguinha! Porra, velho! Porra, velho! Cara chato! Flores! Não vai, gente! Toma! Estaba deus! Te voa doet,era... Tchau, tchau. Pô, isso aqui é outro perturbado. Sai fora, véi. Olha. Ah, merda, véi. Ferrou. Ferrou. Caraca. Agora o bicho vem apelando, quer ver? Conta só. Ah, é pra lá. Olha. Caraca, tirei o especial do bicho na cagada. Ferrou, ferrou. Ah, se vacilar aqui vai ser um continue. Toma. Pegou, pegou. Ah, véi. Sacanagem. Toma. Ah, merda, porra. Caraca. Ah Rapaz, não deveria ter escolhido esse bicho, esse bicho é chato Que palavra Aí Tem que esperar o momento certinho de aplicar algo especial, sem desperdício Ai 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 Cara chato Ai A palavra porra, sai de cima Opa Opa Toma Cacete Toma Que chato Vai Mais um round Agora ele vem apelando Opa 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 Agora Não, agora não Toma Sai 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 Toma Opa Opa Que bicho chato Opa Que bicho chato Bicho marca em cima Vei Opa 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 Novidade né galera Quando é que eu to jogando aqui sem estar com sono né E E E E E E A Opa 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 A Opa Opa Já era pra mim Opa 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 Ah, velho, que merda. Ryu é muito chato. Acho que vem pra cima, velho. Marca mesmo. Sai, porra. Ó, toma. Ah, mas nem pegou tudo. Ah, pá, merda, mas eu sou azarado. Sai, sai. Ah, velho, já tô ouvindo que aqui vai ser uma canseira, viu? Um continuezinho. Um continuezinho. Um continuezinho. Ah, porra. Que porra. Vem ao desfile da batalha! Veja por isso! Você está fazendo um brilhante! Vem! 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 Irem! Vem! Vem! É, ferrou mesmo pra mim Tô falando Se fosse pra fazer aquilo, eu não fazia Aí quando eu não preciso, essa porra faz Ah, pra lá, com essa perna pra lá Ó, ó a cagada Toma Mesmo assim eu vou perder, não tem como ganhar lá Ou tem Sai pra lá Sai, sai Ai, porra Toma Porra, toma Caralho Fela da mãe Ah, pra porra, bicho chato da merda Pronto, agora é que ferrou mesmo Ah, pode largar de mão já Porque esse caboclo é ladrãozinho demais Ah, velho Ah, vai se ferrar, velho Deu nem pro caldo, bicho Oh, como é que pode, velho Como é que pode, velho Ah, velho Porra, isso é chato Ah, cabimento de negócio é esse não Ah, velho Ah, cheguei a estar fazendo calor aqui já De raiva Ah, de raiva Ah, velho Sai de cima, porra Mas que cara Mas que cara chacão Porra, mas que merda Ah, velho Um bicho no ladrão da porra, velho Porra, isso porque tá no médio Se tivesse no difícil, no level 8 Como é que essa porra ia ser Toma Olha Olha Ah Mas é uma peste mesmo, velho Porra, caraca Estilo especial Ah, pra merda Ah, tô perdendo a paciência já Porra, velho Sai de cima Caraca Ah, velho Porra, será possível que eu vou ficar meia hora aqui Uma hora aqui nessa porra 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 Um golpe só a porra tonteou, velho Ah, pra porra, mas que troço ladrão do cacete Ah, se ferrar Porra, só um bico do bicho tonteiro, velho Que merda Eeeh, que bicho chato, cara Olha Porra, porra, que cacete, velho Porra, um bico do cacete, velho Porra, um bicudo só o cara tonteiro, velho Toma Ah, porra, um bico do cacete, velho Ah, porra, o pessoal não pega, não adianta Olha lá Ah, morre, peste Caraca Caraca Oxi Ué Porra, cadê minha vitória ali Ah, mas... Ah, velho Que merda que foi essa Não era pra ter a palestra da porra de uma vitória minha ali, não Porra, eu ganhei do cara e não apareceu a porra de uma vitória ali pra mim Oxi Ah, velho Que merda que é essa Que loucura é essa Toma Toma Bem na boca que eu vi Toma Pô, mas que cara chato Toma Ah, velho Porra, o especial não pegou, velho Ah, velho Ah, velho A merda Ah, velho Que saco É tudo saco cheio Toma Toma Ah, desperte-se a porra do especial Mas ela tem mais um Que merda, rapaz Olha lá Cadê a minha vitória lá que não aparece Mas que porra, velho Toma Feliz Feliz Ah, pra merda Toma 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 Ah, defendeu Não adiantou nada Toma Porra Olha Porra, mas que caralho Eu ganhei do cara E não apareceu a porra da vitória Ali Como é que pode isso Que merda é essa Ah, que cacete Ladrão da porra, velho Entendendo isso não Então eu tô ganhando do cara E não aparece a porra Do, do, do Coisinha ali De vitória Ali Toma Dá só bicudo na tua cara Feliz Feliz Toma Toma Porra Toma Aí, ó Toma 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 Caralho Toma Porra Bicudo na boca Porra Aí, ó Toma Toma Na boca Que eu vi Lá Feliz 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 Chato Da porra Véio Sentar Só o bicudo Na boca Dele Toma Porra Que eu não pensei Nisso Antes É bicudo Que ele não Aguenta Toma Toma Feliz Feliz Toma Toma, toma, cacete Pegou, pegou, pegou O outro vai para as cucuia Porra, caralho Bicho ladrão do cacete Porra, demorei o tempo todo para descobrir Que o ponto fraco do bicho é bicudo na boca Porra, velho Caraca Que merda, rapaz Porra, eu me estressei esse tempo todo Fiquei puto de raiva aqui Para descobrir que o ponto fraco desse vagabundo é bicudo na boca Bicudo, era só dar bicudo na cara dele Que merda, velho Porra Isso é porque é no médio Imagina se fosse no hard, no level 8, velho Como é que não seria? Curtir aí esse finalzinho aí, né? Enquanto eu me desestresso aqui um pouco Da porra desse jogo, ladrão da merda Como é que pode? Porra, eu ganho do cara e não registra lá a vitória lá O marcadorzinho lá não marca que eu ganhei essa porra, velho Que merda é essa? O jogo ladrão da porra é esse? E aconteceu duas vezes Hã? Meu ladrão da porra, velho E a porra do cara é virar do cão, velho Marca em cima os golpes de raiva e a porra é só a porra e tudo pega fogo Ah, pá, merda Pra depois que eu me estressar tanto Eu descobri que o ponto fraco do vagabundo é bicudo na boca Eu e o Ruth contado Contigo nessa musiquinha do final, né? Pra desestressar Porra Chega que fez calor aqui, velho Eu quando me estresso com essas porra desse jogo assim Chega que faz calor, bom porra Nossa senhora Mas é isso aí, galera Se você gostou, deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva Participa aí no campo de comentários Clica no sininho pra receber notificações Notificações aí de novos vídeos Novas jogatinas, novos momentos retrô Aqui no canal Beleza, galera? Também compartilha aí com os coleguinhas Com os amiguinhos que curtem Esses momentos nostálgicos Né? Essas jogatinas de véio Jogatinas das antigas, né? Então é isso Bom, então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Falou, tchau 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 Tchau